Fala galera, se você quer ganhar dinheiro com o YouTube de várias formas, assim como eu, sem nem precisar aparecer, acesse o primeiro link da descrição e aproveite a promoção por tempo limitado do maior treinamento de YouTube do Brasil. Só pra galera entender, tá? Quando você fala investimento a longo prazo, mínimo 5 anos, pra galera entender, é, você vai comprar algo que fica preso ali durante 5 anos pelo menos, não é verdade? Não pode mexer. Então, olha que brilhante, pessoal. Em resumo, o que a Luiz está ensinando vocês? Que vocês têm 3 grandes divisores pra você. Algo que você tenha liquidez imediata, que você vai colocar o dinheiro e se te der uma dor de barriga, você tira. Algo a médio prazo, que se você daqui 1, 2 anos tem uma conta pra pagar ou uma meta pra alcançar, um casamento, um carro, uma casa, é ali que você vai tirar. E o terceiro, que é de 5 anos pra frente, isso aqui é pra garantir a sua aposentadoria. E por que é muito legal a Luiz ensinar isso? Porque hoje, vocês muitas vezes são vítimas do Instagram, e a pessoa vira e fala assim, eu ganho X milhões de reais porque eu estou, com 30 anos eu quero me aposentar. Mas a pessoa tem 27, como é que ela vai se aposentar com 30 dentro do mercado financeiro? Vocês acabaram de entender que o mercado financeiro é uma coisa a longo prazo. Ele vai te aposentar? Pode te aposentar. Mas você vai ter que construir uma carteira gigantesca pra que as frações de dividendos dessa carteira, ou seja, o lucro que ela gera, construa um salário que você fala assim, ó, agora eu tenho um salário. Exatamente. É matemática. Matemágica. Matemágica, exatamente. A gente rodou já vários testes, né? Então, entre 5 e 6 anos, se você fizer um teste, aportando na mesma empresa todos os meses religiosamente, em 6 anos você já está recebendo o equivalente por mês ao aporte que você tira, a parcela do seu salário que você aplica lá todo mês. Então, 5, 6 anos. E daqui pra frente é uma bola exponencial. O negócio vai crescendo impressionantemente. Então, por exemplo, investindo 500 por mês, em 5 anos vai me retornar 500 reais? Aproximadamente, por mês. Interessante. Só que isso cresce exponencialmente, né? E quando você vê, essa posição já se pagou, e você não mais precisa tirar do seu salário. Mas é tão viciante, é um vício do bem, que você vai começar assim, ó. Não, o que você falou? Você calcula, daqui a pouco você está com o iPhone 6. Não, daqui a pouco você vai ver se você está andando com a garrafinha e enchendo do contrário lugar. Não compra mais a garrafinha. Eu faço isso hoje em dia. Eu vou com a minha garrafinha e encho nos lugares onde eu vou. Luiz, a gente está acostumado a ver que as pessoas compram na alta e vendem na baixa. As pessoas procuram muito para falar de ações. Sim. De fato, há uma procura muito maior quando a bolsa está estourando, e quando a bolsa está em baixa, que seria uma hora de comprar, aí o pessoal dá uma segurada. Como que é para você? Que as pessoas te procuram para isso, né? É, é exatamente assim. Porque isso é psicológico, né? Você quer estar onde todo mundo está ganhando. Você não sabe se isso é verdade. Você está no bar e tal. O que a maioria das pessoas estava ganhando muito dinheiro no ano passado? Bitcoin. Scriptos. Aí você fala, puta, cara, como assim eu não tenho Bitcoin? Você começa a coçar a mão, eu preciso ter isso, né? Quero ganhar dinheiro ali e tal, tal, tal. Então você é seduzido, você é induzido a, pô, quero ter Bitcoin, quero conhecer. Pô, muito legal. Só que o que aconteceu logo depois? A queda. Estamos vivendo períodos turbulentos, né? Então, poxa, eu conheço muita gente que infelizmente, de novo, foi gananciosa, colocou o dinheiro da primeira e da segunda caixinha no dinheiro da terceira caixinha. Botou o dinheiro da terceira. Opa. É o que mais acontece quando você fica ganancioso, quando isso te cega. Aí é a roleta que você falou do cassino, né? Aí é a roleta. Você apostou tudo no vermelho sete. E aí está tudo aqui. Está tudo aqui. E você sabe que não é para fazer isso, mas é tão tentador. Você ganhou uma vez, você ganhou a segunda. Na terceira, eu vou pôr mais, que é a minha chance de dar certo. Ah, se não der certo, tudo bem. Só que se você fez com o dinheiro que você ia pagar o boleto no final do mês. Isso aconteceu muito na pandemia. Isso aconteceu muito com quem investe em cripto, né? Então, converso com muitos jovens que, poxa, eu quebrei com isso. E é muito triste. Que bom que você fez isso enquanto você é jovem, porque você tem o tempo para se recuperar. E que a Índia tem uma idade mais avançada. E o cara que tem 50 anos guardou dinheiro a vida inteira e foi seduzido por isso. E foi seduzido por isso. É muito complicado. Então, mesmo falando de ações, a gente sempre toma muito cuidado para não fazer nenhuma promessa. Porque é renda variável. Enquanto está variando para cima, você é um gênio. Mas o dia que começa a variar para baixo, e vai acontecer, de julho de 2021 a dezembro do ano passado, só caiu. Fez assim, parecia uma escadinha. Então, sobe de escada e desce de elevador. Essa é a sua sensação. Você fica rico, de repente, mas pô, você fica pobre muito mais rápido do que você fica rico. Olha lá, Lu. Olha lá. É isso aí, ó. Olha a escadinha descendo. Olha a escadinha. Exatamente. É um escorregador isso daí. E você vai assim, né? Você não vai rápido. De pena a bunda para ralar bem, né? Para ralar bem, exatamente. E vamos aproveitar, Luiz, analista. Hora de comprar? Boa, Lu. Olha. Eu vou anotar tudo aqui. Se eu soubesse, eu vendia tudo que eu tinha e eu colocava em uma só. Como eu sou humilde o suficiente para admitir que a gente, por melhor que seja, não sabe o futuro, não sabe o que vai acontecer amanhã na bolsa. Então, eu prefiro seguir a estratégia com consistência, com paciência, com disciplina, que é o feijão com arroz que dá certo. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti